E aí veio o dia 5 de maio de 89, que a gente foi tocar numa pracinha ali em Santana. Limpamos a praça, o Marcelo trabalhava na Eletropaulo, arrumou um gato lá, que não era gato, era oficial, claro, trouxe lá energia, ligamos equipamentos, tocamos rock da vovó. Quando a gente fala de show, a banda, a gente imagina um lugar, uma casa de show, aquele evento, toda aquela produção. Foi uma apresentação ridícula, medíocre, mas era o que deu pra fazer. No final, pra você ter uma ideia, a gente gritou assim, e aí galera, vocês querem bis? Tinha uma meia dúzia, né, do povo da nossa igreja mesmo. Os caras, claro, é, bis, bis, a gente jogou bis, o chocolate pros caras. Pra você ver como a coisa era ruim. E o povo gostou, né? O pior é isso, ou o melhor, não sei. Quer esquentar vocês com o amor de Deus e um pouquinho de rock and roll. Na verdade, o show na praça foi um evangelismo. Que essa é a essência do resgate, né? É servir com a música ou através da música. Sempre foi, até hoje. Tchau, tchau.